Big Brother Famosos, Marie quer marco na final, é arrasada e reage, envia o meu nip. Marie foi a concorrente expulsa na gala do Big Brother Famosos deste sábado, dia 9 de abril. A TikToker tem recebido diversas críticas pela sua prestação no reality show da TVI. Este domingo, dia 10 de abril, recorreu às redes sociais para demonstrar todo o seu apoio ao concorrente Marco Costa. Desejo até à final, disse. Queria que vocês vissem a verdade como quem lá vive, vê e sente, acrescentou. Estas instastorias, ferramenta do Instagram, geraram ainda mais críticas, uma vez que Marie era mais próxima de outros concorrentes. E a Nortenha viu-se obrigada a reagir a todos os que estão a dizer que colocar aquilo do Marco mostra ingratidão perante outros concorrentes. Queria só frisar que não invalida nada o que sinto em relação às outras pessoas que possa estar a apoiar lá dentro. Simplesmente as pessoas têm uma ideia muito errada do Marco, começa por dizer. Sendo ele o mais transparente na minha opinião e que, em contrapartida, é o que com isso leva com mais ataques. Não preciso das redes sociais para mostrar as amizades que quero manter cá fora. Viva mais a vossa vida e menos as do ecrã fofos. Se querem tanto saber de mim, envia o Nib. Pode ler-se na publicação.